...incrível do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da indústria e do ponto de vista das pessoas. E este era um desígnio antigo da nossa associação, da nossa disposição, mas só agora é que conseguimos, em termos de termos, uma equipa mais sólida que nos garante poder dar espaço. E hoje estamos aqui com um contato...